O muro vencedor do concurso, pintado no Centro de Excelência Vitória de Santa Maria, localizado no bairro Santa Maria, zona sul da capital, foi dividido em sete painéis, cada um deles com um tema diferente, mas todos com uma coisa em comum, a abordagem de temas sociais por meio da arte. Dentre os temas escolhidos pelas pinturas estão a educação, homenageando Paulo Freire, o saber das humanas e exatas, a luta pela escola digna para todos e o combate ao bullying. Foi importante devido a essa fomentação da questão da arte na escola e também a transformação desse espaço aqui. A arte que fala sobre o feminicídio é uma das que mais chamam a atenção e mesmo sendo jovens, os alunos expressaram delicadeza e beleza ao tocarem um assunto tão necessário. É algo que nós temos que falar e não deixar assim, em silêncio, porque a mulher é muito violentada. Então, eu achei assim esse trabalho que tem que ser relatado. A pintura com a temática voltada para a moradia mostra que os alunos estão cientes das necessidades da população local. Por meio dos desenhos dos prédios, eles retrataram o sonho da residência digna. Geralmente é moradias precárias e com um pouco de sustentabilidade para uma família. E é tipo, nos direitos humanos, em outros lugares, é tipo dito que toda pessoa tem direito a uma casa e moradia digna. A escola venceu o concurso após ter a foto mais curtida da competição. Foram 4.499 likes que renderam a vitória. E cada um desses sete painéis provam que a arte pode ser transformadora. Para Marley, que é ex-aluno da escola e colaborou com as ideias das pinturas, o concurso foi importante para colorir não só as paredes, mas também o pensamento daqueles que ainda têm preconceito com o bairro. O concurso mostrou que por aqui os jovens são talentosos e o futuro é esperançoso. Nós vivenciamos em um bairro que é muito discriminado pela sociedade, principalmente aqui no estado de Sergipe. E o bairro Santa Maria é um bairro que existe um celeiro artístico. São jovens talentosos, aqui existem jovens poetas, jovens cantores, jovens que transmitem as suas emoções e os seus sentimentos.